De longe eu tinha me mandado esse. Bom, mais um passo nessa... Mais uma palestra sobre o coronavírus. Então vamos falar agora sobre as duas visões da doença. Sem dúvida, o homem é o senhor de todas as coisas. Ele é o rei e o mandatário do globo terrestre. Então... Todas as coisas entre o céu e a terra existem em função do homem. Em primeiro lugar, elas estão preservando a vida do ser humano. E em segundo, auxiliando a missão de cada pessoa. Portanto, o corpo humano foi criado de forma que tenha uma muita vitalidade e que possa atuar com saúde. Assim sendo, quando causalmente a saúde sofre danos e a vida fica ameaçada pelo surgimento de alguma doença, é natural que ocorra um processo para eliminá-la. E não há nada de extraordinário nisso. Isso porque, por mais que todas as condições estejam preenchidas, se o ser humano não for saudável, ele não conseguirá cumprir a sua missão. Partindo desse princípio, seja ela ciência ou religião, se conseguir resolver os problemas de doenças, estar sim será a verdadeira ciência ou a verdadeira religião. Porém, tão de ciência como a religião, atualmente, infelizmente, não possui tal capacidade. Por isso, está mais do que claro que elas não são verdadeiras. Veja só, hein? A religião é a ciência. Para ser sincero, está bem claro que a civilização de até hoje era provisória e não era verdadeira. Então, nesse item, nós vamos falar de três... Três tópicos, não é? Três tópicos. Inferno terrestre e perdição social. Nós estamos falando das duas visões da ciência. Uma delas é assim. Será que é inferno terrestre e perdição pessoal? Ou é paraíso e salvação a doença? Outra. Andamento mórbido ou processo de purificação? Maldição de Satanás ou uma benção de Deus a doença? Vamos começar com inferno terrestre e perdição pessoal ou paraíso e salvação. O que é a doença? Uma provação que o Mestre Salva passou foi a de saber das coisas que irão acontecer até daqui a um século em relação à política, educação, economia, filosofia e medicina. Nada, porém, ele podia fazer, enquanto não chegasse o tempo certo. Seguindo a ordem divina, ele apenas apontava o problema da doença, os erros da agricultura e questões fundamentais para a construção do paraíso terrestre. guardadas de vida proporções, como eu fico lendo ele, fico praticando, fico estudando, então eu também acabo sofrendo a mesma situação. Então, a forma que eu tenho encontrado, uma delas assim, para amenizar meu sofrimento, é começar a rir da situação, olhando como as coisas poderiam ser e como elas não são. e vejo a estupidez humana através dos olhos do Mestre Salva. Entendeu? Bom, certa ocasião, Mestre Salva se referiu assim à questão da Terceira Guerra Mundial. Mas não se trata apenas da guerra. Quando chegar essa época, as doenças também aumentarão bastante. Isso porque todos os tipos de purificação surgirão juntos. Aí, então, o homem não saberá o que fazer. Eis o fim, o fim do mundo. Entendeu como é que é? Então, o fim do mundo... Do mal. É, do mal. É, era do bem, né? É. Quer dizer, no sentido, né, de que é uma grande purificação pela doença. Pode ter outras purificações. Pode ter a guerra, se é um grande conflito, é um tipo de purificação. Mas, como eles são a fala, é doença. Então, o que a gente está vendo aí do coronavírus, é um bocadinho. É um prenúncio. Um prenúnciozinho. Suponhamos que uma pessoa doerça. É bom, esse coronavírus, é bom que uma pessoa tenha uma ideazinha, né, que como é que ele tem que entrar para saber como é que ele vai... Lembra que ele... Precisamos usar a expressão que era... Agora me esqueci a expressão, mas era assim, a coisa do juízo final. Eu jurei. Não, questão assim, salvação do juízo final. Se ponhamos que uma pessoa doerça, as despesas advindas das enfermidades, e o prejuízo que ela tem por não poder trabalhar. Você viu o que está acontecendo agora? Não é bem isso. A pessoa não está nem doente e não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Vão se acumulando com o prologamento da doença e normalmente terminam consumindo os bens da família. Aí você vai acabar consumindo os bens da família. Nessa dela, não. A pessoa tem os familiares, vai começar, os amigos, vai tentar ir em cima dos amigos. A gente tem que ver a situação... As economias obtidas com sacrifício ao longo dos anos acabam por se esgotar. E a pessoa toma emprestado tudo o que for possível com parentes e amigos. Assim, nada mais resta do ambiente alegre, harmonioso e estável de tempos passados. Vê-se a obrigada a mudar-se para cortiços e outros lugares menos favorecidos, como prova em números exemplos. A gente está vendo isso, não é? A gente está vendo. Porque se a maioria é tudo que é assim, são pessoas autônomas, não é? Se ela não consegue trabalhar, e às vezes a pessoa não tem casa própria, e às vezes está pagando da aluguel ou pagando pela moradia, está com uma dívida aí. Então, se a pessoa começa a não ter dinheiro, para onde que ele vai? Se ele é acionado para ir mandado embora? Ele vai para a cortiço, vai para a favela. As pessoas juntam o dinheiro levado por duas razões. Uma delas é a vontade de fazer fortuna. A outra é a eventualidade de despesas médicos hospitalares em casos de doença. A primeira razão é positiva, enquanto que a segunda é negativa. Mas todos sabem que os negativistas são bem mais numerosos. Se afirmamos, portanto, que a principal causa da pobreza é a doença, ninguém poderá negá-lo. O cara acaba ficando pó porque fica doado essa, não é? Com relação ao conflito, seja entre países, seja entre pessoas, a maioria é motivada por razões de ordem econômica. Assim, se queremos eliminar a doença, a pobreza e o conflito, devemos solucionar primeiro a raiz do problema, que é a doença. Essa é a ordem correta. Sem retroceder ao passado. Mas observando de maneira objetiva as pessoas que vivem no mundo atual, chegamos à conclusão de que a expressão pobres ovelhas usadas por Cristo é bem adequada. Pensemos, quantas criaturas vivem realmente sem qualquer preocupação? Quantas? Quase nenhuma, né? Certamente nenhuma. Ele já fala, mas assim, certamente nenhuma. Esse negócio do coronavírus é o que eu mais estou vendo. Uma porrada de gente sem tudo preocupado. Entre as preocupações que afliz o homem, a quem se poderia colocar em primeiro plano é a doença. Ninguém sabe quando será cometido por alguma enfermidade. Ninguém sabe. Pode ser que fiquem gripados. Daqui a uma hora, né? Pode ser, inclusive, que a gripe se agrave pneumonia, ou seja, o início de uma tuberculose, ou um câncer até, né? No pulmão. É possível também que alguns de nossos familiares contraem uma molesta infecto-contagiosa com o coronavírus e tenham de ficar internado em isolamento. É, quarentena. Está falando isso aí. Se a vida é tão terrível como dizemos, se não podemos nos livrar da intranquilidade, é como afirmou o Buda, o Buda Sacramune. Ele fala assim, este mundo é um purgatório. Purgar. E puxa, né? Um mundo de dor. E os homens não podem escapar desses quatro sofrimentos. Sabe quais são? Nascimento, doença, velhice e morte. Não há outro jeito a não ser se resignar, suportar essas condições. Isso é o que chamamos de iluminação. Conforme vem repetindo, o objetivo de nossa igreja é a salvação da humanidade. Em poucas palavras, significa eliminar toda espécie de temor da sociedade humana. Toda. Atualmente, julga-se que quase todas doenças são causadas por vírus. Quer de forma natural ou em laboratório. Não é. A doença nunca foi tão temida. Porque tem a guerra biológica. Certo. No fundo, uma guerra bacteriológica, né? Não. Muita coisa nesse sentido. A doença nunca foi temida como nos dias atuais. O motivo pela qual estão se tomando as medidas consideradas adequadas, tais como atestados de saúde, vacinação, radiografia, papapá, papapá, isso é entre outras, né? Todas as organizações criadas para evitar as doenças. Ou seja, centros de saúde, hospitais públicos, particulares, etc. Em Teresópolis, a Bira, botaram lá dentro do estádio, deve ser tendas lá, que deve ter lá. Estádio de guerra, né? Teresópolis teve uma experiência com a tragédia de 2011, que morreram 400 e poucas pessoas, quase 500 pessoas. A diferença, a diferença para esse momento que a gente está vivendo agora, estou te interrompendo, mas, é que, assim, naquele momento que Teresópolis viveu aquela tragédia, Teresópolis não se preparou. Então, foi um horror. As pessoas morreram de noite, porque a chuva caiu uma hora da manhã. E foi um corre-corre. Eu lembro que tinha caminhão frigorífico. Os corpos ficavam esperando dentro do caminhão frigorífico, porque o IML da cidade não deu jeito. Então, assim, eu imagino, não deu conta, eu imagino a carga da pessoa que está na liderança de uma cidade, que já viveu uma tragédia dessa ordem, o prefeito aqui, eu, assim, eu estou apoiando, assinando embaixo as medidas que ele está tomando, porque a gente já viveu uma grande tragédia. Ele fechou Teresópolis. Ele fechou Teresópolis. Quer dizer, só vai entrar em Teresópolis quem provar que mora aqui, e a comida, o pessoal de saúde, enfim, e já, assim, restringindo, comércio fechado, banco fechado, enfim. Agora, nós temos uma situação um pouco mais delicada, porque na hora dos voluntários da tragédia da enchente... É, não tinha problema da contaminação. Contaminação. muita gente se voluntariou. Eu lembro que chegava um monte de coisa lá no Pedrão, as pessoas separavam. Porque você corre o risco de ser voluntário e tem que ficar 40 anos. Tem que ficar para o hospital. Não é nem quarentena, é ir para o hospital. agora é diferente, mas a cidade pôde se preparar de uma forma diferente. Se preparava melhor. Bom, então, dispõe de muitos recursos e é realmente grande sacrifício do povo para sustentar as incalculáveis despesas e o trabalho despendido. Bom, para a vida humana talvez não haja problema tão premente quanto a morte, vocês já sabem. o fato realmente incompreensível é que apesar do avanço da cultura venha diminuindo cada vez mais a morte natural e aumentando a incidência de morte antinatural. Quero dizer exemplo? Principalmente o que é motivado pela doença. Doença é uma morte antinatural, não é natural. Não é natural a pessoa ficar doente. Morrer de doença? Morrer de galice. Galice, esgotamento dos órgãos. não é um órgão ficar completamente e vem outro ponto. Afinal de contas, se é um andamento mórbido ou é um processo de purificação? Eis o que diz no livro de medicina. Doença é um processo mórbido, considerado desde suas causas iniciais até as suas consequências últimas. Boa coisa boa, né? instituição, mas já ensina o seguinte. A nossa igreja chama a doença de purificação. E acredito que não haja termo melhor, pois expressa a pura verdade. uma leva à morte e a outra leva a se ficar mais puro. A primeira impressão que se tem nesta palavra, purificação, é extremamente agradável. Ao contrário, não há nada mais desagradável que a palavra doença ou enfermidade. com frequência ouvimos os fiéis dizerem até que enfim estou purificando. Graças à purificação estou me sentindo melhor. A purificação é muito gratificante. São palavras realmente agradáveis. Por exemplo, aqui levar na perna e o meu já está melhorando. Já comecei a identificar como é que acontece. Então, o que eu tenho que falar assim? Quando eu saí dessa, uma boa purificação, fiquei mais puro. Eu só tomo remédio, cara. Nem resolvo. Resolvo não tirar a dor. Tira a dor, mas me poluo por dentro que é uma miséria. O que é a doença? Doença é um processo de eliminação das toxinas do organismo. Quando não existe impureza no corpo, a circulação sanguínea permanece normal e as pessoas usufruem de saúde vigorosa. Podem exercer suas atividades tranquilamente sem passarem pelo infortúnio das doenças. Em princípio, a doença é um fenômeno que ocorre no corpo físico. Todavia, é apenas uma consequência, pois a verdadeira origem está no espírito. Inicialmente, uma ou várias partes do espírito se macula e em seguida se reflete no corpo, constituindo o que? A doença. Em resumo, a doença são os sintomas que se manifestam externamente, enquanto a sua causa são as nebulosidades internamente existentes, suas máculas. E a verdadeira terapêutica é precisamente a sua dissipação. toxinas, elas podem se acumular e dissolver de formas diferentes. Teve uma vez um interlocutor fazendo uma pergunta para o mestre de Sama, dizendo assim, a diferença na natureza ou suavidade das toxinas depende do tempo que foram acumuladas, bem como do tipo de toxinas envolvidas? Além disso, por que algumas toxinas se dissolvem rapidamente? e algumas lentamente através de orelha? Por que o volume de toxinas aumenta quando se dissolvem? As toxinas solidificadas podem quebrar e causar dor? A emissão. Opa! Existem várias razões para a diferença de dureza das toxinas. Não é por apenas uma ou duas razões. Depende do tipo de medicamento envolvido. Existem centenas de tipos também dependem da força da energia purificadora da própria pessoa, das circunstâncias dela, da profissão da pessoa. Existem muitas profissões diferentes que usam principalmente o cérebro, as mãos ou o corpo. agora, aqueles que paralisam a purificação, eu falei sobre isso. Você veja bem. Doença, pobreza e conflito. quem paralisa o processo de purificação chamado doença? É o médico. O médico está lascado. Quem paralisa o... causa distúrbio no processo da... da... da pobreza? aí você vê que são os agricultores, né? Os agricultores levam uma pobreza no mínimo espiritual com aquelas agrotóxicas, aquelas coisas que a cabeça fica toda. E o do conflito, meu amigo, são os advogados. Porque aquilo que eu já falei, tinha umas penazinhas de um cara cretino, danado, você está se envolvendo, está criando esse karma para você. O processo de solidificação é diferente dependendo da profissão. Os pensamentos da pessoa também são um fator. Explicando do ponto espiritual, se o homem pratica mais ações, esse pecado gera máculas no espírito. Quando o acúmulo das máculas atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora. na forma de doenças, mas também na forma de doenças, mas não é só doenças. Tem acidentes, tem penalidades legais, então a parte que não foi atingida pela lei dos homens é punida espiritualmente pela lei de Deus. Entretanto, como Deus é absoluto, se a pessoa escapar habilmente dessas penalidades, o castigo se refletirá na matéria através de sofrimentos maiores. Evidentemente, as doenças sobrevindas nesse caso são malignas. Na sua maioria colocam em risco a vida da pessoa. Quando mais cedo ocorrer as penalidades, mais blandas serão podendo se comparar a empréstimos ou dívidas, que quanto mais se demora a saudá-la, mais aumenta as suas dívidas devidas ao julho. Explicando mais uma vez a teoria da doença. Como dissemos, o homem está constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria é secundária. Essa é a lei universal. Quanto a doença nas toxinas existentes no corpo material, reflete-se no corpo espiritual. Você comeu coisa errada. tomou remédio. Está certo? Isso se reflete no corpo espiritual e transforma-se em máculas. Bom, aí surge a purificação natural. As máculas estão por lá, está falando aqui, quer dizer, mas todo corpo, mas está falando no espírito. As máculas vão se rodando, vão se solidificando em algum lugar, então, é como falei. Aí surge a purificação natural e as máculas são eliminadas. São eliminadas para onde? Ah, sim. Ao mesmo tempo, elas se refletem novamente no corpo físico. Consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. Entendeu? Antes ainda não tem toxinas. Você ao comer uma coisa ruim, ainda não está em toxina. Então, vai para a mácula, lá, quando vai para a purificação, vai para o corpo, aí criou, o sangue ficou sujo, toxinas, pum, aí vem o que a gente chama de doença. Doença exatamente nessa hora. Não é quando você come uma coisa estragada, por exemplo, nem quando está lá no mundo espiritual, isso ainda não é a doença. A doença é quando vem para o corpo. Aí se chama doença. A primeira, aquela que vai da matéria para o espírito, essa é a lei da identidade de espírito e matéria. Agora, a segunda, quando descem pela purificação, essa é a lei, é a ação vertical, é baseada na lei do espírito para a séria e matéria. É importante que se compreenda bem essa teoria. Eu fico falando de várias maneiras aqui, só para você ir gravando. Se depois quiser fazer pergunta, pode fazer. as máculas se tornam densas, surge a purificação natural e elas são eliminadas refletindo no corpo, transformando-se em sangue sujo, eixo concentrando-se mais, transforma-se em toxinas solidificadas. É um processo muito assim, se a gente fosse pormenorizado as coisas, é muito complicado, porque você, quando ela desce para purificar no corpo, o que acontece? As máculas são espíritos. Quando ela desce, ela vem de uma forma gasosa. Da forma gasosa, quando ela passa para a parte líquida, ela entra no sangue. Entendeu? Aí o sangue fica sujo. Então, quando vai para a parte sólida, aí pode ir para qualquer coisa. Pode ir para sólida, mas pode ir para o próprio líquido. Por exemplo, urina, mas pode ser para a feze, né? Bom, e este, concentrando-se mais, transforma-se em toxinas solidificadas. Esta, depois de dissolvida, de efeito, são eliminadas por diversos pontos do corpo. Essa é a ação vertical, baseada na lei do espírito da séria matéria. O sofrimento decorrente desse processo constitui aquilo que se dá ao nome de doença. É importante que se compreenda essa teoria. Estou falando de outra maneira, a mesma coisa. menção fala o seguinte, tudo neste universo é solidificado com o passar do tempo. Tudo. Quando substâncias estranhas entram no corpo humano, elas se solidificam gradualmente. Quando esta solidificação atinge um pico, não ocorre uma atividade desintegradora, mesmo que seja até em rochas. É tudo. elas são criadas pela solidificação do solo, as rochas. Quando a solidificação atinge um pico, então eles voltam a se desintegrar e voltam a ser solo. Este processo é uma lei do universo. Todas as estrelas passam pelo mesmo processo, o pus é a mesma coisa, vai por aí afora. A própria medicina reconhece que o homem tem a priori várias toxinas. Elas são eliminadas por um processo fisiológico natural que nós chamamos de processo de purificação. Primeiramente, as toxinas se concentram em vários locais, notadamente naquele onde há mais atividade nervosa. No homem, sempre só corre na metade do corpo para cima. Então, essa região aqui, então, certo? Existe um ponto que é preciso esclarecer. Refere-se à ocorrência da purificação proporcional. Não sei se eu ouviu falar nisso. Suponha que a pessoa esteja sentindo dor no braço direito. Quando a dor melhora pela administração do joreio, o braço esquerdo começa a doer. Parece, então, que a dor se deslocou, mas isso é o que se chama purificação proporcional. Eliminadas toxinas no braço direito e havendo toxinas no esquerdo, ocorre o processo de purificação natural para estabelecer o equilíbrio. Evidentemente, isso não se limita ao braço, não. Seja no ventre, nas costas, em qualquer lugar. Não existe deslocamento da dor. Trata-se, então, somente da purificação proporcional. Sobre as etapas e as formas existentes. Antes de qualquer coisa, o que vem a ser o processo de purificação? Por outro modo, o processo de purificação compreende duas etapas. A primeira consiste na concentração e solidificação das diversas toxinas contidas no sangue em diferentes pontos do corpo, especialmente em locais de grande atividade nervosa e as partes que ficam em posição inferior quando o corpo se encontra em repouso. Com o passar do tempo, as toxinas concentradas vão endurecendo, o que vem a ser a causa de rejecimento dos músculos. Às vezes, não há sofrimento algum quando muito rigidez nos ombros, no todo do pescoço. A segunda etapa da purificação começa quando há solidificação, quando a solidificação ultrapassa determinado nível. sobrevindo aí o processo natural de eliminação. Para facilitar, surge uma ação destinada a dissolver as toxinas, isto é, a febre. Uma coisa que a gente pode falar, sim. Apesar da gripe ser altamente recomendável para constituir um mais simples processo de purificação, as pessoas atendem e a medicina chega a dizer que preveni-la é a condição número um para não contraí-la. Completamente furado. Vou expor minha teoria de maneira mais aprofundada de modo a facilitar ao máximo sua compreensão. Fala-se um negócio da gripe, né? Logo que uma pessoa contrai gripe, sobrevém-lhe a febre. Para facilitar a eliminação das toxinas, vem a febre para isso. A natureza faz com que elas se dissolvam através do calor, o calor da febre. na forma líquida as toxinas infiltram-se rapidamente nos pulmões. Está entendendo como é que eu esquema? Trata-se de um processo realmente misterioso. Do mesmo modo, quando as dissolvemos através de orelha, elas penetram imediatamente nos pulmões, atravessando os músculos e até os ossos. Se as toxinas se encontram solidificadas em um ou dois pontos, as doenças são leves, mas estas se agravam na medida em que é maior o número de pontos. É por isso que uma gripe que a princípio parecia fraca vai se agravando cada vez mais. No caso de serem pouco densas, pouco densas, as toxinas de quefeito são eliminadas imediatamente. Na forma de que? Está no pulmão, agora é catarro. Ao contrário que a sua densidade é maior, ficam temporariamente nos pulmões aguardando a ação de que? O bombeamento denominado que é tosse vai jogar para fora. Entendeu? E aí são eliminadas pelas vinhas respiratórias. Se vedencia pelo fato de a tosse ser sempre seguida de catarro. Obedecendo ao mesmo princípio, o espirro também é outra coisa. Ele vem sempre seguido de secreção nasal. Assim, as dores de cabeça, de garganta, a inflamação dos ouvidos, ganho vinho fático, das articulações dos pés, das mãos e da região inguinal decorrem da dissolução das toxinas e do seu deslocamento em busca de saída do corpo. Esse movimento pressiona os nervos provocando a dor. Aí começa a vir a dor. Que é a tentativa de expulsar até pelos poros. Entendeu? Mas tudo quanto é buraco tenta sair pelos buracos. Agora, enquanto que não chegam os buracos para sair, vai passando por cima de nervo. Aí vai começando a doer. Você começa a sentir dor. As toxinas líquidas estão divididas em concentradas e diluídas. As concentradas são eliminadas na forma de catar, secreção nasal, diarreia e as diluídas na forma de quê? De suor e de urina. Quando ocorre a completa solidificação das toxinas e desaparecem e desaparecem os sintomas, as pessoas ficam contentes julgando-se curadas. Mal sabe elas que estão prendendo a mão que executaria a limpeza do seu corpo. Os fatos comprovam. Fala-se muitas vezes em recaída, mas esta nada mais é que o resultado do choque entre duas ações. a do corpo que procura executar a purificação e a do tratamento médico que tenta impedi-la, provocando assim o prolongamento da doença. Isso pode ser constatado pela reincidência da gripe se pensava ter sido curada. Posso afirmar, portanto, que o tratamento médico é apenas uma forma de adiar a doença e não de curá-la. O verdadeiro processo de cura consiste em eliminar as toxinas do corpo purificando, ou seja, acabando com a causa da doença. verdadeira medicina é aquela que ocorre no processo purificador, acelera a dissolução das toxinas e faz com que elas sejam eliminadas na maior quantidade possível. Não há outro tratamento além deste. Na transição da era da noite para era do dia, há uma inversão da predominância da água sobre o fogo, colapso da cultura da noite e construção da cultura do dia. No mundo espiritual, não é? É que eu leio um pouco por causa da sua voz? Está faltando muito. Não, o meu problema não está faltando muito. O meu problema é que depois eu te explico essa questão. A questão da interpretação de saber o pouco que tem. Tá, tá bom. Só queria ajudar. Eu sei. Eu até gostaria, mas... No mundo espiritual, há transição da noite para o dia em períodos de dez, cem, mil ou milhões de anos. portanto, assim como a terra é formada pelos três elementos fundamentais, o fogo, a água e a terra, o número três é a base do universo. Isso constitui uma lei imutável. Mesmo o dia e a noite são formados de três, trinta, trezentos, três mil anos, né? É fácil você ver, né? Trinta, é o mês. Trezentos, é mais ou menos um ano. Três mil, o que que é isso? É uma era, né? Uma era, da noite para o dia. É claro que dependendo do caráter das coisas, da sua grandeza, maior, média ou menor, ela se reflete do espírito para a matéria com maior ou menor rapidez. Mas o essencial é móveis com precisão. Agora está justamente ocorrendo a transição de um período de três mil anos. Estamos no avorecer de um novo período. Já me referi a isso antes. e até a data acho que isso bem definida. Foi a 15 de junho de 1931 que o mundo espiritual começou a se transformar em dia. O mundo espiritual, hein? Porque do mundo divino veio para o mundo espiritual. Depois tem que vir do mundo espiritual para o mundo material. Então, do mundo divino para o espiritual é antes de 1931. É. São 30, 60, 90. É, 1881 começou porque ele deu origem à menstruação. É, 1882. Desceu do divino para o espiritual. A gente está vivendo a era espiritual e em 2021 vai assentar na era material. No período material. 2021, 2026, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Pois é. Mas tem leitura de ensinamento que permite dizer que é bem antigo. Acho que é em 1954, se não me lembro. Nossa. 54, 31, acho que é em 1954. Por aí. Muito perto, né? Aí a gente começa, eu comecei a ver na minha visão, se eu for até errar, que eu vejo que ele tem horas também que ele fala de 90, de 30, 30 e 30. Diz que dá o 2021. É. E... o que a gente mais vê na igreja é isso, né? A fala da chegada de 2021, né? Eu nem sei se me falo. Não sei. Ah, falo. Eu sou messiânica esses anos. Não, não sei se você fala. Não, eu sou messiânica esses anos e as leituras... Também não sei, né? As pessoas... Eu já nem sei mais. Bom, aí chega uma hora que o negócio, a última etapa foi aquela, foi... 31, da 61, depois da 91, foi exatamente quando eu me tornei mesmo. Nós não estamos... É, é, é 91. Foi já quando eu... 61 eu nasci. Nisso da era do dia. 31... Não, 91. Eu sei. 31, esses anos redondos, 31 minha mãe nasceu. 61 foi o meu nascimento. Então, minha mãe me teve com 30 anos. Depois de 91, a gente casou. Isso tornou messiânica. Está ferrado aí, cara. Porra. Muita purificação. É. O fato de o mundo espiritual estar se tornando dia significa uma intensificação do elemento fogo. Apesar de ser uma mudança gradativa, já está se projetando o mundo material. Assim, o mundo em que a água predominava sobre o fogo está sendo projetado e está. Esse que é o negócio. Aos poucos, para o meu ver. assim, o mundo em que a água predominava sobre o fogo tornasse-se ao mundo em que o fogo predominava sobre a água. Através da ciência da matéria, não se pode perceber tal fenômeno. Mas as pessoas dotadas de alta espiritualidade conseguem percebê-lo plenamente. Com essa mudança, todos os problemas para os quais não se encontrava solução serão resolvidos de maneira clara e precisa. com base no que acaba de expor vou criar a verdadeira civilização elevando o nível da ciência atual. Eu talvez tenha que beber mais água aqui. Você quer? Quantas folhas faltam? O negócio é que se fosse só esse... Acho que como eu faço primeiro o outro, demoram uns 20 minutos. Então... Você já viu que terça-feira você não vai poder gravar nada, né? Terça-feira eu vou ficar lá. Não, você não vai gravar nada no terça-feira. Eu vou brigar aqui publicamente. Nunca vi ser tão teimoso também. Me ajudem, pessoal. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falando por alto. Acho que corre mais alto. Tem uma hora que entra na misericórdia divina. Muita gente fala e tal. Mas aí você vê que o meu sistema escreve que Deus é justiça. Então, por um lado, ele quer que as pessoas se salvem. Por outro lado, ele tem que ser justo. Então, começa a complicação. Porque para a misericórdia dele, junto com a justiça, ele tem clareza. Ele tem que corrigir os erros, tem que limpar os pecados. Olha só. Quer dizer, ninguém vai entender isso como um ato misericordioso. Mas ele está fazendo um bem. Enquanto que o pessoal da medicina, que é o cocurubim, né? Do mal, eles estão congelando o negócio. Não estão fazendo bem nenhum. E esse é um problema, né? Sabe-se que no mundo há locais onde, dependendo dos fatos positivos ou negativos deles ocorridos, impurezas se acumularam com o passar dos tempos. E agora, deverá ser acionada uma ação purificadora intensa para limpá-los. Vamos ver quais são as regiões do Brasil que vai ser mais pedra. É de olho. Entendeu? Aí você vai dizer, mas são as mais populadas. Bom, se for, é porque tem problema ali. Tem maior problema. Uma população errada, se fosse uma população certa, não teria problema. Tem que ver. bom, os germes, né? Eles surgem para ajudar a eliminação das impurezas acumuladas, né? Porque tem várias coisas. É a forma de inundação, de incêndios, da purificação. E também dos germes, também. Que é um dos casos do nosso famoso coronavírus. Está certo? E... Aparece os criminosos, ladrão, tudo isso faz parte de purificação. Entendeu? Estou passando por alto assim, que tinha... Uma coisa que ele fala, que é verdade também, é você ver que os brancos estão ficando mais fracos. Os negros são mais fortes. Eles são mais responsáveis pela vontade. Já não ganha prêmio Nobel, a não ser que ele dá paz. Fica tanto conflito lá, que o cara que fica falando um pouquinho mais, vira... Aí, olha aqui no Brasil. No Brasil, quando o cara começa a falar demais, um falante, aí vira deputado, senador. Então, você vê que o lutador de boxe, maratonista, tudo isso é negro, né? Tudo bem. Assim, a... uma questão da maldição de Satanás ou bênção de Deus. E aí a gente termina essa questão, né? O que você acha que é? pensava dizer, meu objetivo são três. A extinção dos doentes, dos pobres e dos criminosos deste mundo. Mas a extinção, o sentido das pessoas se elevarem, né? Não, não. Agora, depende se você está vendo... A extinção é... Depende se você está vendo pessoas com essas coisas ou essas coisas. Uma coisa extindiando a doença. Não, porque é... Não pessoas com essas... Porque do jeito que você falou, parecia pessoas com essas coisas. Mas não é isso, né? Aí é o seguinte, sabe? Porque aí tem que ser a visão, né? Eu mesmo estou escrevendo sobre a conclusão do... Conclusão disso aqui que nós estamos fazendo, do coronavírus. Eu estou colocando essa questão. E eu vou separar a humanidade com H minúsculo e a humanidade com H minúsculo. fazer a distinção. Porque... É... Se vai ser salvo os caras que... Extinguir, vamos lá, que é a melhor palavra, deletar, não sei qual palavra que eu usar. Extinguir. Extinguir. Extinção. E, realmente, na minha visão, eu quero dizer que você pode pensar nessa extinção de três maneiras. Essa que é a mais problemática, que a pessoa é assim, mas, como extinguir, o cara vai deixar de existir? Essa é uma delas. É. A outra, vai desistar, deixar de existir? Aonde? Aí tem uma ideia que seria, no mundo material, mas vai continuar no mundo espiritual. De que maneira? No mal-estado. Ele não teve consentimento, ele não teve mérito para ficar no paraíso. Entendeu? Porque ele não tinha atitude, ele não tinha negociação espiritual. Mas esse paraíso material ou paraíso espiritual? Paraíso material. Ah, material. Material. Porque todo camarada que tem as três coisas, doença, pobreza e conflito, não é? A pessoa que tem as três coisas, ele está no inferno. Tá. Então, se não conseguir sair dessa, aí vem o paraíso, você acha que ele vai ficar aqui? Não. Vai embora, vai para o mundo espiritual, mas vai embora no espiritual naquela condição lá, lá para baixo. Não é para cima, não. E a terceira hipótese, que eu já coloquei algum dia, hoje eu não... acho que não é bem isso. que ele já começou uma fala que não tem... não dá tanto valor para os planetas, entendeu? Outra coisa é você olhar para os planetas e você chegar à conclusão que, de acordo com a vaga de vida de cada planeta, a pessoa seria deslocada para um outro planeta, não poderia viver nem no planeta Terra. Entendeu como é que é? Ou extinção para o nada, ou para o mundo espiritual do planeta Terra, ou então para o mundo material de um outro planeta. São as três hipóteses que eu vejo com essa questão de usar a palavra extinção. Eu gosto muito mais das coisas, a pessoa vai perguntando, vou respondendo, você sabe, você não gostou de fazer a exposição a nele, mas eu já vi que não dá certo porque as pessoas não leem mesmo, se botar disponível na internet, eu podia acabar esse curso aqui hoje, botava na internet, porque só está faltando fazer as conclusões, entendeu? Ser lio e eu respondendo aqui. Mas tudo bem, deixa aí minha garganta um pouco. Eu vou de pouco aqui. Você quer que eu leio? É isso que eu te falei também. É, porque você tem que parar, você conhece o texto. Eu sei o que tenho. Bom, deixa eu ver se eu posso, acho que eu posso terminar aqui. Eu só podia dizer, talvez isso aqui que tem relação com os vírus. Os vírus aparecem no corpo físico por efeito da ação purificadora. É interessante observar que as desavenças podem provocar vírus cancerígenos. Por meio dos vírus, o homem volta a purificar-se, mas como ele emprega medicamentos cada vez mais pernicioso, para amenizar o sofrimento causado pela moléstia, acaba ficando totalmente tomado pelo vírus. Quer dizer, é essa que é a questão. Deixa eu até anotar aqui. Vou botar. para a página 63. Essa é uma questão crucial. Estou lendo aqui. Você vê, não dá nenhuma hora, né? Não dá, mas o problema é que tem aqueles 20 minutos aí. Tem umas pessoas que colocaram algumas coisas. Então, vamos lá. Eu gosto mais de responder perguntas. Não, mas nada de perguntas. São comentários. Deixa eu ler para você. A Jussara colocou assim, as toxinas da família Magalhães, que a família dela se apresentam primeiro nos pulmões. Segundo os ensinamentos de respeito à mágoa, as toxinas pulmonares, está ligada à questão de mágoa? Ah, sei. Ela está... Ela está em pergunta, então? É, acho que sim. Quer responder? Está em pergunta? Está no céu. Colocou ponto de interrogação. Então, ela pergunta. Ah, botou uma pergunta. Botou ponto de interrogação. É. E outros? A Numa colocou, mas quando a mágoa é muito grande, acaba morrendo. Nem o jurei consegue curar o indivíduo muito amado. Sim. Aí a Jussara colocou de novo, será que eu fui escolhida por ser a meta do coronel Porfírio número 33? Aí ela falou, é verdade, 2021, aquele negócio do 2021 que a gente estava falando. É legal, você fala em 33 porque ela é essa, é na sua nariz. Não, aí é com você. Depois a Jussara colocou, obedeça, lei da ordem. Quando eu falei que você não ia gravar na terça-feira, qual é a sua voz? Aí depois a Jussara colocou, a família Lula da Silva está ferrada. Agora no final. O grau 33 é da maçonaria, a pessoa atinge o grau máximo da maçonaria. A maçonaria está ligada com os judeus, muita gente não sabe disso, mas o Sama já já explicitou bem essa questão, está ligado com os judeus. E os judeus têm a parte positiva e têm a parte complicada. Essa é uma parte que as pessoas têm que prestar atenção nisso. Então realmente os judeus já se meteram em tanta encrenca, até passaram pelo esse holocausto, já foram expulsos, já tivemos aquela diáspora, foram escravizados. Eles têm um passado assim de um forte problema. Eles têm isso aí. E se o os caras que chegam à maçonaria estão envolvidos nesse processo aí, porque assim, há uma parte da maçonaria que vocês sabem, o pessoal faz, fica mais ou menos, se a gente for falar mais ou menos assim, sabe? Tudo meio errado, mas vou falar. Feito o Rotary Club, feito o Espiritismo, eles gostam assim de fazer uma palavra caridade ou outra palavra qualquer, mas eles têm uma ideia dessa, os irmãos dão dinheiro e às vezes elegem alguém para ajudar. Então, eles têm essa forma disso. Mas, eles se sentem orgulhosos quando dizem que, ou, quando veem que eles estão próximos do poder. Eles estão próximos do poder, isso muitas vezes até é uma forma de atrair pessoas. Porque daqui a pouco quando você fala, você diz, não, mas o Lá é maçom, o Morão é maçom, o outro cara é maçom, o outro é maçom, foi quem fez, sei lá, a Independência do Brasil, quem fez a República, é maçom. Aí você, aqueles caras que adoram ficar na, aqueles caras que se sentem inseguros, gostam de ficar perto do poder para ganhar alguma coisa. Então, atrai esse tipo de gente. É claro que eles podem purgar isso, tirar essas pessoas, não dá muito crédito, não dá muita coisa, mas, assim, aquelas alquimias, aquelas coisas, vamos exagerar aqui de ver as coisas virarem ouro, não sei o que, tal, é outra forma de atrair pessoas. Aquela parte de você praticamente dominar os ritos, você estudar bastante os ritos, é muita coisa que eu detesto aquilo, não é deles, eu detesto qualquer coisa nesse sentido, você ficar com aquelas cerimônias, aquelas coisas, mas eu conheço maçom que adora isso, bota a terra, assim, gosta de falar para os outros, eu não vejo muita sabedoria, essa que é a verdade, entendeu? Mas eles lá gostam, é um ritual, então, e vai galgando o posto, quer dizer, é uma forma, muita gente adora esse tipo de aprimoramento que vai botando a pessoa para cima, né? Na própria igreja nossa também, funciona muito isso, o cara, tem gente que vai gostando, vai saindo de uma função em determinado, novo, mas que hoje o mais próximo do ministro é assessor, se não me engano, então, antigamente era coordenador, então, era um candidato para ministro, rindo e tal, então, as pessoas adoram ficar com postos cada vez mais altos, né? Isso é uma, é vaidade, mistura um monte de coisa, é um pouco de poder, né? Então, a maçonaria tem um, eles têm mais, eles têm mais controle sobre isso, e fazem as coisas, e agora, o problema é que, você vê que os judeus, eles dominam as coisas mesmo, você vai lá para Nova York, cara, pô, as indústrias cinematográficas, bancos, é tudo com eles, né? E aqui no Brasil, eu conheço alguns, assim, que estão assim, estão sempre próximos do governo e tal, então, esse é o teu negócio, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, se a pessoa, aí vai depender da pessoa, qual é o ângulo que a pessoa está sendo maçom, por que quer chegar ao grau 33? Tem muitos satisfais com apenas para o grau 3, lá, naquele negócio, não quero, já é isso, por que que a pessoa quer esse poder? É vaidade só? Isso realmente vai trazer alguma coisa? Essas perguntas é que tem que ser feitas, né? Então, dependendo, porque eu não posso atestar, no caso do avô, do Jussara, eu não posso atestar o por que razão, juntando essa pergunta com a outra, por que coisas que foram feitas, não sei se foi ele o primeiro a contribuir para isso, para trazer máculas para a família. Então, se foi ele, não sei se ela está dizendo assim, se ela acha que foi ele, aí começa a vir um problema, o cara, por suas ações, seus comportamentos, começa a trazer problema. Agora, o caso pulmonar, específico, você vê uma coisa que está ligado até com a medicina ocidental. é assim, são as preocupações com o ar, com o que o pulmão faz. O pulmão, o coração, capta o elemento fogo, que é o sol, do sol. Já o pulmão, não, já capta o elemento água, que é da lua, certo? E que predominou até essa era do dia, da noite, predominou. E foram pessoas que solidificaram as coisas. Muita água solidifica, você teve muitas desavenças. Eu não sei, assim, ela falou do grau de, quer dizer, eu não sei se ela falou de tristeza, de depressão, de coisa assim, mágoa, né? São as coisas provenientes do nível do pulmão, né? Quem é do fogo, de frito, vai ter mágoa, vai ter raiva, é diferente. O cara do fogo não tem, não tem essa de estar magoado, se ele está magoado, ele está partindo para a porrada, entende? Qual é a diferença? O outro não, o outro já é mais depressivo, vai para dentro, entendeu? Então, assim, agora, me faltam dados para conhecendo, conhecendo a figura do avô, no caso, mas não preciso me pegar no avô. Eu já podia, porque uma vez me relatou que toda, ou pelo menos uma boa parte da família dela, acabava morrendo de câncer. Ela mesmo teve câncer, não é isso? Então, quer dizer que tem um karma aí que merece ser investigado, né? Merece ser investigado. Agora, como eu não conheço a família, em tese, eu posso dizer isso. Em tese, essas coisas assim, pulmonar, de coisa, tem que prestar atenção para cortar, inclusive, o karma, né? A pessoa, se você acha que é mago, você também é uma pessoa que vive magoada, está ferrada, você não está só entrando no karma, né? A gente pode modificar o nosso destino, né? A gente tem que ter clareza que pode transformar. Por isso, sempre a gente tem que levar as coisas para o nível de consciência. Se a gente for consciente, a gente pode fazer. Se não é, a gente entra sem querer ou não, a gente acaba entrando no turbilhão. Aí se ferra tudo. O que eu posso dizer? Por isso que o pessoal tem que tomar cuidado, né? A gente tem que cuidar do corpo espiritual. O corpo espiritual, o espírito imordial, não é só a alma, é a alma com a consciência. Isso é o que você leva, né? Consciência lá dentro da alma, isso é o que você transporta para seu espírito imordial, transportado para isso. O corpo, o espiritual, que é o mais amplo, esse vai embora. você vê até que vai o anjo da guarda, o espírito imordial vai embora também. Então, realmente, o espírito secundário que a gente vai embora, no geral, né? Vai embora, o que fica é isso aí. Então, a gente tem que ajudar, evoluir sempre essa, vou chamar da consciência que é o maior, evoluir sempre essa consciência, botar a alma não só pura, mas uma alma educada, uma alma que conhece as coisas, né? Isso é bem importante, a gente vem na Terra para isso. Puro a gente já era, a gente inteira divina, a gente vem para fazer esse processo. Então, a gente tem que fazer bem feito para dar conta, inclusive, dos nossos carmos. Se é um carmo é do câncer, se é um carmo, se a causa é a mágoa, então a gente tem que dar conta, tem que estar atentíssimo para não ter nada disso. Começou a ter, e pá, sai correndo. No meu caso, por exemplo, no meu caso, eu tenho que, como eu sou mais do elemento fogo, do yang, então, poxa, há quantos anos que eu não como sal? Porque, comer sal, que eu digo assim, não é que tem alguma coisa, eu vou para algum lugar, tem que comer, tem sal, eu vou comer. Mas eu, o meu padrão deve ser de 30 dias, eu não sei, sei lá, quanto, um monte de, eu não como sal, entendeu? Então, eu evito fazer o quê? Dar, dar elementos para me, para me ferrar, né? Você pode ver pela minha feição aqui, meu rosto e tal, se eu tiver um solzinho aqui, eu botar a cara no sol, eu fico todo queimado. É yang mesmo, Pedro, tá? Tem mais coisa aí? Não. Não? Eu tenha visto, não. Bom, tal, amanhã, nós vamos agora entrar nas visões da saúde, nós falamos hoje das visões da doença, nós vamos falar das visões da saúde, e a coisa vai ficar esquentando, vai esquentando, porque você vê da saúde, se não me engano, é a sétima aula, quer dizer, do jeito que eu estou caminhando, estou trabalhando em cima, quer dizer, como são, agora eu virei para a treze, porque eu vou ter a conclusão aí com a treze, então, sendo, amanhã eu vou entrar na sétima, na sétima que eu falei, amanhã eu vou entrar na sétima, então, aí nessa altura eu já passei um pouco na metade, e vamos fazer a tradução ao feminismo, está bom? Olha, eu estou inventando um carro chamado Cata Velho, Cata Velho, o pessoal cismou com os velhos, passando no seu bairro de dia, de tarde e de noite, Cata Velho, eu estou achando tão gozado isso, que cismaram com os velhos, não, agora eu recebi um post da mãe falando com o super-homem, você não vai fazer alguma coisa para combater o coronavírus, aí o super-homem sentado na poltrona com o jornal na mão disse assim, eu estou fazendo, aí tem um jornal que está escrito stay home, fique em casa. Eu adoro essa quando eles fazem isso. Do velho? Sim, maram com o velho, cara, não é? Mas o velho é machado. Deixa o velho carinho, cuidado. Eu não sei, eu vejo mais como escolhe alguém para gozação, a portuguesa já foi escolhida, o nordestino já foi escolhida, o boiola já foi escolhida, o negão, o negão, fala do negão, isso. Os caras realmente escolhem muita, quase escolheram o velho para essa carinha. Está bom, está na hora do velho. Está na hora do velho. Está na hora do velho sofrer um pouquinho de bullying. É. Mas é amor, isso é amor. É, o que a Nilma falou é verdade mesmo. É amor. Isso que a Nilma falou é muito verdade, esqueci aqui, agora passando aqui embaixo eu estou vendo. Rodrigo Maia, no livro Pão Nosso, Mestre Sama diz em um desse ensinamento que estava e ficaria a próxima era do dia sem poder encarnar e que estava no fundo do inferno, isso mesmo. Mas sabe o que aconteceu, Rodrigo Maia? A avó dela teve 100 netos e ela era 33. Ah, foi nesse aspecto. É. O sogro do Maia é grau 33. É. Do Maia? O desse é do Rodrigo Maia, abaixo aqui. O Rodrigo Maia é do outro, não. É, o Rodrigo Maia é do Senado, do Federal. Na minha família foram comigo até agora 46 pessoas, tios mais netos. Foram, quer dizer, gratidão. Foram? Não, eu não sei. Eu não sei. Ah, eu não sei, talvez da doença. Talvez, eu pensei nisso. Você falou da doença. Bom, mas o negócio é o seguinte, o Rodrigo Maia, você sabe, Rodrigo, que o Stalin foi muito gozado. O Stalin estava, o Stalin foi mil vezes pior do que o Hitler. O Stalin matava os companheiros, o Hitler não, o Hitler não, os inimigos. e aí ele estava condenado lá para o fundo do inferno mesmo, era, não sei quantos anos, acho que era mais de mil anos, se não me engano, que ia ficar lá. Mas você sabe que passou pouco tempo, ele entrou num arrependimento, que a coisa melhorou para ele. Tem, o Stalin vado. isso aí não mexe sobre a conta, sabe? Até me surpreendi, porque você vai fazer uma leitura e daqui a pouco começa a mudar, cara. Começou a mudar. A família do Lula está ferrada? Está. Está ferrada, não tem nem jeito. Olha, pensou aquele camarada sem valor nenhum, o filho dele, daqui a pouco, ele também gera sem valor e consegue fortuna e faz da fortuna um troço complicado? Ah, meu amigo, você tem dinheiro, meu amigo, o espírito do dinheiro. Abre o olho, se você não der vida a esse dinheiro, vai ver só o que acontece. É verdade, quer dizer. Bom, acho que a da Nilma que eu falei, realmente é esse que é o problema. Às vezes, até, eu podia falar um pouco diferente, mas é a mesma coisa do problema. não é porque a mácula seja grande que o jorim não resolve, você consegue morrer, não é isso não. É que o teu organismo está ferrado. Tem gente que morre com uma gripezinha, sabe por quê? Porque o cara é idético. O teu organismo deve estar ferrado. Não foi? não foi o tamanho da encrenca que ele comprou. Agora, é claro, você tem razão no sentido que se ele está idético, a mácula está bem grande em cima. Isso é verdade também. Mas é melhor olhar a si mesmo. O negócio é com mácula. Mácula, você está certo. Acaba morrendo. Nem jorei consegue curar a coisa. Sim? Você quer falar? Não. Eu vou falar com você. Ah, tá. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Mesmo parte horário. Tchau. 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 Tchau.